Alô, Bilil de Campina, parei no show pra te homenagear. Você é um ídolo querido demais, que representa a nossa música, que representa a nossa poesia, a criatividade, o talento. E aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em celopédia, que agora a gente vai escutar um pouquinho do mestre Bilil, Bilil de Campina. Um salve lá pra galera da Paraíba! Pra cantar comigo, tem que traçar bem o baralho. Pra cantar comigo, tem que traçar bem o baralho. E é, pra não se atrapalhar, muito cuidado seu José, pra não cair do galho. Bilil de Campina! E é que tem que traçar bem o feio! O que tem na em cima? O que tem na em cima? O que tem na Hum? Tchau, tchau.